Representantes da associação de bares e restaurantes, de carros de som e demais envolvidos no tema estiveram presentes na solenidade. Os principais assuntos foram regulamentação dos estabelecimentos que possuem som na cidade e a fiscalização e prevenção da poluição sonora. Olha, nós temos uma gerência de posturas que é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal e esse trabalho é um trabalho que já vinha sendo feito, inclusive com base na Lei 695 de 1993 e o que nós estamos fazendo em parceria com a Polícia Militar e com o Ministério Público é acrescentando à noite, quando as pessoas não tinham a quem recorrer, esse plantão que começa nas sextas-feiras, sábados e nas vésperas de feriados e nos feriados. A Organização Mundial de Saúde considera que a frequência sonora ideal seja de 50 decibéis para não causar prejuízos aos seres humanos. Poluição sonora é um efeito danoso provocado por sons em determinado volume que supera os níveis considerados normais. A gente expôs no nosso diálogo uma maneira de que eles fizeram uma normativa uma autorização apenas para 45 decibéis. Só para você ter uma noção, eu, como minha voz é grave, eu devo estar falando para você aqui em torno de 65, sozinho. Se você medir o microfone do auditório, onde tem somente uma pessoa falando no microfone, lá eu medi, está a 89 decibéis. Então, assim, é praticamente impossível um bar funcionar a 45, sendo que se o som estiver desligado, já vai dar mais de 45, só com as vozes das pessoas. Então, assim, acho que tem que buscar o meio termo, a questão de horários, a questão de volume. A legislação, ela determina níveis de ruído permitidos dentro da casa de uma pessoa e não junto à fonte sonora que está gerando o som. A ideia é que você possa ter o local de evento gerando o som no nível de ruído que ele quiser gerar, mas sem incomodar o vizinho que está querendo dormir em casa. Então, quando a lei e a norma determinam nível de ruído, ela quer proteger o cidadão e não proibir que aconteça o evento numa casa de shows ou num bar. O ideal que é recomendado pela norma brasileira é que cada cidade tenha o seu zoneamento, determinando áreas da cidade que permitem um nível de ruído mais elevado, por ser uma área normalmente recreativa, ou uma área mais silenciosa porque só tem residência, ou uma área intermediária porque tem muito local comercial. Então, você teria, numa área residencial, se a pessoa quiser montar um bar, ela não vai ser proibida de montar, mas ela vai saber que ela vai ter que montar um bar com tratamento acústico para que não incomode as residências vizinhas. Assim como ao contrário, se a pessoa quiser montar uma residência numa área que é zoneada como área de recriação, ele vai ter que fazer a casa dele com tratamento acústico e ele sabe que ele já está entrando numa área que é uma área de zona recreacional.